Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Onde quer que você esteja, que Deus abençoe a sua vida. Olha pessoal, já tem um bom tempo que eu cultivo essas cebolas aqui nesse vaso. E pessoal, essas cebolas aqui, elas são plantadas através da tampinha da cebola, né? Eu já mostrei aí como que eu faço, né? Pra ter cebolas assim em vaso. Hoje pessoal, eu vou tirar aqui essa cebola da terra. Pra ver se já tem a cebola em cabeça aqui. Ih pessoal, acho que não, hein? Acho que vai ser só decepção. Pessoal, eu não sei quanto tempo que leva pra que a cebola venha dar a cebola de cabeça, né? Eu não sei dizer pra vocês quanto tempo, mas eu posso dizer que pelo tempo que essas daqui estão plantadas, então assim, já era pra ter cabeças de cebola aqui. Só que, ó pessoal, só tristeza. Não tem nada aqui, ó. Nada, nada, nada. Olha só. Vamos ver aqui. Fiar a mão na terra, né? Ó, não tem nada aqui, pessoal. Tristeza, ó. Então, não pense aí que você vai plantar uma cebola, né? De cabeça, e logo você vai colher aí as cebolas, né? Que não vai ter não, pessoal. Pelo menos aqui pra mim não teve nada. Nem uma cabecinha de cebola que fosse, ó. Só terra. Mas, pessoal, durante esse tempo, eu colhi bastante cebolinha aqui, ó. Agora eu estou vendo que a minha cebolinha, ela está muito... A palinha bem fininha, ó. Está parecendo um alho, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou replantar essas cebolinhas, pessoal. Vou cortar todas as palinhas dela. As raízes dela que estão bem, ó. Eu vou replantar. Tá certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe joinha, fortalece o canal. E vamos que vamos!